Olá pessoal, hoje o canal Renato Show tem uma matéria exclusiva e uma história também para contar para você. Mas antes eu quero que você inscreva-se no canal, ative as notificações e já clica em gostei para dar uma força para o canal e claro para que o YouTube não deixe de mandar vídeo para você, tá bom? Hoje o nosso canal traz a história de uma das maiores cantoras do estado do Pará, Routietti, pequenas palavras que dão nome a uma artista que se tornou a rainha do Tecnobrega. Routietti, a partir de agora aqui no nosso canal. Grande sucesso da Routietti, canta aí. Routietti fez sucesso no início dos anos 2000 com músicas que marcaram muita gente, como Viver de Ilusão, O Amor Valeu, Lágrimas e Segredo de Uma Alma. A aparência da cantora foi o que mais chocou quem acompanhou a carreira da ex-rainha do Tecnobrega. Bem diferente do passado, Routietti está abatida, magra e com sinais visíveis de desnutrição. De acordo com a ex-cunhada, Rout está com um quadro depressivo grave e precisa de ajuda. Atualmente, a cantora mora com um filho no bairro da Marambaia e vaga pelas ruas de Belém. Ela depende da ajuda de familiares e amigos. Ainda de acordo com a ex-cunhada de Rout, ela já passou por várias consultas médicas, mas não concluiu o tratamento, fazendo com que o quadro se agravasse ainda mais. O pedido de ajuda foi postado na última terça-feira, dia 6 de novembro, pelo músico Harrison Lemos, nas redes sociais. A postagem viralizou rapidamente. Várias pessoas se disponibilizaram em ajudar Routietti. Em postagem, Harrison Lemos comentou, venho por meio deste post, deixar encarecidamente meu pedido de ajuda. Hoje, por volta das 14 horas da tarde, quando eu estava indo a uma clínica ondontológica localizada na Augusto Montenegro, me deparei com esta grande amiga e artista paraíso, na calçada, andando sem destino, numa triste situação. Fiquei com o coração partido e então a chamei e em breve tive uma conversa com ela. Fui bem dinâmico e descontraído para não afastá-la e nem deixá-la sem graça. Segundo o relato de pessoas que costumavam ver ela por ali, me afirmaram a dependência da mesma com as drogas. Porém, vim buscar informações com a família e vizinhos e eles contaram que o problema dela é exclusivamente depressivo. O fato é que, independente de qualquer coisa, ela precisa de ajuda. Então, quero convocar todos os artistas e todos os que segmentam neste meio, músicos, cantores, radialistas, DJs, etc. E até mesmo fãs, para organizarmos o evento solidário para ajudá-la num tratamento específico. E quem sabe ver não somente a artista Rutiete recuperada, mas também uma mulher e ser humano fantástico que ela sempre foi. Segundo a publicação de Harrison Lemos, ela já está internada e tem todo o suporte clínico e amparo social. Já temos também advogado, assistente social, médico cuidando dos primeiros detalhes deste tão sonhado tratamento, diz o cantor no post. O advogado vai acompanhar todos esses detalhes da conta, pois a assistente social pediu que fosse disponibilizado uma conta da família, já que muitas pessoas têm pressa de ajudar. A conta está disponível no nome da tia dela, dona Sandra, que está cuidando dela dentro da clínica. Para qualquer ajuda, a conta é 00010-946-8. Agência 1315. Operação 013. Nome de Sandra Maria dos Santos. Esse foi o espaço que o canal Renato Show reservou aqui para contar para você a matéria que repercutiu nas redes sociais recentemente, nas últimas semanas. E agora a gente pede aqui também o apelo e a força. Quem sabe não teremos de volta a rainha do Tecnobrega, Ruti Etty. Valeu galera, e não esqueça, inscreva-se no canal, clique em gostei e ativa as notificações para sempre receber vídeos novos e dar essa força também para o nosso canal. Ruti Etty, a rainha do Tecnobrega. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto